mais uma página vergonhosa que esse governo Bolsonaro escreve, com repercussão internacional, um dos desaparecidos. Então, isso já causou, como você já noticiou, já foi debate hoje no parlamento inglês, o primeiro-ministro já se manifestou antes de saber da confissão dos dois irmãos. Quer dizer, e vai escancarar para o mundo que a Amazônia se tornou uma terra sem lei. Aliás, o Brasil está se tornando uma terra sem lei. O Brasil está virando um grande faroeste. E ali, na Amazônia, sob a proteção da mata que ainda não foi desmatada, que ainda não foi derrubada, estão se praticando crimes dos mais diversos, como, aliás, denunciou o delegado Saraiva. E agora, esse cenário de anarquia de terra sem lei causa essas duas vítimas. Dois homens foram sequestrados e que estão desaparecidos. Não sabemos se serão achados. Aliás, o Brasil tem tradição nisso, vender da ditadura de fazer desaparecer corpos de pessoas assassinadas. Isso é uma vergonha. Não se pode... A não ser que na Polícia Federal haja, de fato, como é o caso do delegado Saraiva, mas no caso lá do Amazonas, da Amazônia haja, na superintendência da Polícia Federal de lá, policiais independentes, delegados que cumpram com a sua missão, se não houver esse tipo de gente lá, pelo menos nesse governo, nós não teremos uma resposta para esse crime. Talvez esses irmãos estejam sendo orientados a dar o depoimento que deram. uma confissão de que mataram porque estavam realizando pesca ilegal. Isso não vai colar para ninguém. Isso não cola. Ainda mais naquela região, que é uma região de conflito, que é uma região em que garimpeiros invadem terras indígenas. Enfim, ali existe todo tipo de criminalidade impune, com a conivência do governo. Então, pelo menos nesse governo, ressalvada aí a parte, a ressalva que eu já fiz, isso não vai ser investigado. Não foi qualquer um que fez essa denúncia. Foi um delegado da Polícia Federal que foi removido exatamente do lado da superintendência da Polícia Federal na Amazônia. Foi removido pelas denúncias que fez, que envolvia, inclusive, o então ministro Passa Boiada, o ministro Ricardo Passa Boiada Salles. E agora, o delegado vem a público com denúncias gravíssimas, falando de uma máfia atuando na região amazônica. Máfia significa crime organizado, significa organização criminosa. E dá nome aos bois, não os bois que invadem a floresta lá, mas bois do Congresso Nacional. todos eles próceres do bolsonarismo parlamentar, inclusive a impagável Carla Zambelli, que, ao invés de até pelo cargo que ocupam, tudo bem, podem clamar inocência, mas pedir investigações, não, é a praxe de sempre. Vou processar. Eu repito, o delegado do Sarabá é um experiente, conhece processos, conhece direito, não é um atrabiliário que venha a público falar bobagem, não. Não é o estilo dele. Então, me parece que ele está muito seguro. e tenho minhas dúvidas se esses parlamentares vão processar mesmo. Tenho minhas dúvidas, não é? Se se aconselharem com um bom advogado, a primeira pergunta que o advogado vai fazer a eles é, vem cá, o que ele está dizendo aí tem alguma base, ele pode demonstrar alguma coisa em relação a vocês, porque se puder não processa não. Música 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 Legenda Adriana Zanotto